Já deu, segura assim um minutinho pra mim, só um pouquinho Oi gente, boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem vindos aqui ao nosso canal da Seduc, Seduc Online no Youtube é o canal da nossa Secretaria de Educação de Parnaíba aqui no litoral do Piauí, sejam todos muito bem vindos hoje nós temos a grata satisfação de contar com dois profissionais que trabalham, que atuam aqui na nossa cidade pra nos ajudar a falarmos sobre o tema dessa live que é os impactos, os prejuízos que nós professores sofremos diante da pandemia da Covid-19 então nós vamos apresentá-los, são pessoas extremamente generosas disponíveis, tudo que a gente precisa, né, num momento como esse eu já quero agradecê-los desde já então nós temos aqui o psicólogo Jader Montenegro né, as escolas fechadas por conta da pandemia nós resolvemos nos lembrar de quem faz as escolas, né são os alunos e os professores então nós vamos falar agora com os nossos professores sobre esse problema sério que tem nos afetado e o Jader, ele vai dar as suas boas-vindas que eu vou passar aqui pra ele Jader Montenegro Boa noite, Jader Boa noite, deixa só eu tirar a máscara, professora Colocar no saquinho Colocar no saquinho Só um instante, pessoal Estão me vendo e ouvindo direitinho? Sim ou não? E agora Professor Demetrio Ótimo Gratidão enorme, pessoal, estar com vocês com os educadores, com esses gigantes tá certo? É com muita honra que eu venho aqui falar com vocês estar com vocês vamos imaginar esse momento como uma roda de conversa entre amigos algo bem leve, tá certo? Produtor de saúde, de bem-estar de levezas levezas, tá certo? Como a professora também falou meu nome é Jader Montenegro sou psicólogo sou filho, sou amigo sou ser humano e aqui eu vou falar de igual pra igual tá certo? Tenho a honra de estar aqui com o professor Demetrio que foi meu professor na faculdade foi um dos produtores de saúde viu, professor? Aqui deixo minha gratidão a você você foi um dos remédios na faculdade gratidão, professor com muita honra que eu sento ao seu lado nesse momento tamo junto, irmão Dada Obrigada Jader agora nós vamos apresentar o professor Demetrio Beltrão ele é psicólogo e professor então ele vai nos ajudar muito porque com certeza ele também passou e está passando por todo esse processo nós não estamos sozinhos não tem muita gente conosco vivenciando esse momento tão difícil da pandemia em que a palavra mais dita era temos que nos reinventar reinventar a palavra mais dita e muitas vezes a gente se sentia incompetente impotente, né? diante dessa palavra então o Demetrio Beltrão ele é psicólogo especialista em tanatologia com formação em suicidologia mestre em teologia e já está fazendo doutorado em teologia seja muito bem-vindo, professor boa noite ok, boa noite, gente boa noite a todos e a todas primeiramente agradecer o convite feito pela Seduc para abordar um tema de extrema relevância importância no momento que nós estamos vivendo cumprimentar já dizer que é um prazer muito grande reencontrá-lo tendo a honra de agora compartilhar um momento enquanto colega de profissão isso é muito importante para todos nós então gostaria de frisar que quando se trata dessa realidade que nós estamos vivendo é importante como o Jara colocou eu acho que falar digamos assim da realidade que nós estamos vivendo dentro de um parâmetro de igualdade nós somos professores somos pessoas às vezes nos sentimos cobrados pela sociedade para dar respostas satisfatórias para motivar para dar continuidade ao serviço só que às vezes nós também nos sentimos sobrecarregados e é importante aprender a lidar com essa ansiedade saber gerenciar nossas emoções faz uma diferença muito grande inclusive dentro do processo que nós estamos vivendo e nos tornando nós estamos falando de concepções de mundo nós estamos às vezes polarizando certas sensações certas situações que às vezes acabam por potencializar muitas emoções muitos sentimentos negativos nos apropriamos de ciências facilitadores para que possamos pelo menos pincelar e ajudar dentro dessa realidade que nós estamos vivendo Sim, muito obrigada professor Olha, agora eu queria falar um pouquinho do objetivo dessa live o objetivo nosso quando criamos essa live era justamente chegar no coração dos nossos colegas professores que nesse momento muitos deles ainda estão vivendo luto muitos deles perderam pais perderam avós perderam mães e ainda estão vivenciando todo esse luto a pandemia ainda não acabou então nós queríamos chegar até os nossos colegas professores falar para eles que nós estamos aqui com aconchego através dessa live é claro que essa live não vai resolver o problema mas nós vamos falar sobre ele isso já é um grande começo porque quando a gente se expressa manifesta não é? estou aqui diante de dois psicólogos manifesta o que nós estamos sentindo eu acho que aí é o princípio de tudo para a gente resolver os nossos problemas e nós eu estava estudando sobre várias coisas relacionadas a esse contexto que nós estamos falando e eu fui olhar lá na descrição da Organização Mundial da Saúde para saber o que é que a Organização Mundial da Saúde chama de pessoa saudável ela diz nos seus princípios que uma pessoa saudável não é aquela que está desprovida de doenças não é uma pessoa que tem plenamente um bem-estar físico um bem-estar mental emocional e social então é aquela pessoa uma pessoa saudável para a OMS é uma pessoa né que ela consegue trabalhar ela consegue conviver ela consegue produzir mesmo diante das adversidades do seu dia a dia ela consegue administrar tudo isso se sentindo bem agora gente diante de uma pandemia todos nós isso aí ficou modificado não é verdade nós sentimos angústia logo que soubemos sentimos medo e tudo isso eu acredito que foi normal e até hoje quando a gente sente assim algum um tanto de ansiedade né Jader não é Demetrio um tanto de ansiedade um tanto de angústia não quer dizer que nós estejamos doentes o nosso corpo né a nossa mente está reagindo de acordo com esse contexto não é isso gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso quem quer falar primeiro pode ser você eu acredito que quando você fala da questão do luto né nós de fato estamos vivendo o luto de um mundo preconcebido então a maneira dinâmica né como essa pandemia ela surgiu e a forma como de uma certa forma tentamos digamos assim lidar com ela sendo bombardeado por informações o tempo todo acabou potencializando essas sensações que você trouxe eu acho que angústia medo ansiedade são característica que todos nós possuímos e de fato nós não estamos imunes às circunstâncias como essa na verdade trabalhar esse aspecto da saúde mental é exatamente aprender a lidar com essas emoções que começam a aparecer então nós fomos bombardeados e não conseguimos filtrar muitas informações acerca do assunto então quando você fala do bem-estar biopsicossocial de acordo com o MS há quem amplie na verdade o conceito de saúde por uma perspectiva biopsicosócio-espiritual falando de espiritualidade não obrigatoriamente no sentido da religiosidade mas na nossa própria capacidade de ser resiliente acredito que trabalhar esse aspecto da saúde mental em relação à pandemia né é um desafio diário que nós estabelecemos porque nós acordamos num mundo nós dormimos num mundo e acordamos em outro onde o nível de incerteza ele está muito presente e isso acaba nos consumindo e nós às vezes temos uma certa dificuldade em colocar em prática as nossas estratégias de enfrentamento nós somos muito voltados né pra querer saber o tempo que isso vai durar quando até quando isso vai como é que vai ser o novo retorno né a gente está vendo que está saindo decreto está causando isso de uma certa forma também uma expectativa muito grande em alunos em professores em familiares quem tem parentes um grupo de risco então é importante que também nós saibamos amadurecer com esse processo amadurecimento no sentido de compreender que o nosso crescimento ele tem muito a ver com o sentido que nós damos às experiências que passamos e essa realidade da pandemia ela veio também nos mostrar a necessidade que nós precisamos ter a importância na verdade de saber gerenciar aquilo que aparece para a gente então eu falei que muitas pessoas elas abrem redes sociais agora mesmo se você for abrir um grupo de whatsapp é provável que pelo menos antes mesmo da questão da pandemia nós já recebíamos muitas notícias e durante a pandemia isso foi potencializado e a gente às vezes teve uma certa dificuldade em aprender a filtrar as informações que chegavam para a gente então muita fake news que acabavam de uma certa forma impossibilitando esse nosso equilíbrio essa nossa homeostase interna então trabalhar esse luto trabalhar as informações receber informações demais tá pessoal ela acaba também fazendo com que nós tenhamos essa potencialização de medo porque é muita notícia desencontrada que acaba de uma certa forma fazendo com que nós tenhamos uma dificuldade em conseguir gerenciar esses sentimentos que são manifestados quando recebemos notícias desse tipo não sei se o Jardim tem um ponto de vista a acrescentar mas é muito dessa maneira que eu consigo perceber sim é isso mesmo inclusive nós temos até umas perguntas né de alguns professores que eu conversei muitos deles perguntaram né como é que nós vamos estar por exemplo como controlarmos nossa ansiedade diante da covid-19 não está fácil porque todos os dias nós temos que prestar tanta atenção nós temos que higienizar tudo tudo que nós colocamos as mãos nós temos que nos preocuparmos quando a gente vai chegar em casa usar máscara tirar máscara colocar máscara no local adequado são tantos os protocolos né que nós estamos assim eu conheço pessoas que simplesmente já estão querendo esquecer todos os protocolos né dizendo assim se dizendo que já acabou tudo e que tem esperança de que isso vai melhorar e outras pessoas já estão assim exagerando né exagerando tanto nos cuidados e nós temos que pra que nós fiquemos bem eu acredito que nós temos que chegar num equilíbrio né também não podemos nos esquecer que a transmissibilidade do vírus continua e que todos nós somos responsáveis né se nós queremos que esse processo termine logo como você falou professor nós temos que colaborar principalmente nós professores que somos referência sempre a gente sempre é referência é exemplo mesmo que a gente não queira né mesmo que a gente nem se dê nem se atente a isso muitos dos nossos alunos veem em nós um exemplo então nós temos que prestar muita atenção em como nós estamos nos comportando o que que nós estamos fazendo né dentro dessa pandemia porque nós vamos certamente influenciá-los né você quer falar Jarder só um minutinho olha só pessoal foi muito importante a fala do do meu colega e antigo professor Demetro quando ele falou sobre a questão do filtro e eu pergunto você você tem filtrado as informações que você busca porque uma informação quando ela chega ela causa um impacto mental um impacto emocional e que esse impacto emocional tem reflexo no teu corpo inteiro nas tuas ações ou de paralisia certo ou de agitação de medo de tacardia de crise de ansiedade eu vou já citar alguns sintomas causados ou presentes na ansiedade mas olha só pessoal o professor Demetro bem sabe que na psicologia a gente sempre estuda que os pensamentos eles vão gerar emoções iguais a eles aí imagina se você não usa esse filtro que o professor Demetro falou e você simplesmente está absorvendo de qualquer fonte como ele falou o grupo de whatsapp pessoal é um perigo ali tem todo tipo todo nível de informação certo então tem pessoas que querem causar o pânico o terror olha no início dessa pandemia a universidade estadual do rio de janeiro fez uma pesquisa tinha aumentado em 70% o índice de depressão na região onde foi pesquisado eu disse meu Deus e quantas pessoas chegavam até mim em estado de pânico achando porque viram aquela imagem com aquelas covas e chegou e chegou um paciente comigo na clínica para ser atendido e ele disse ele estava em crise de ansiedade ele se urinou todo durante a sessão tão alta era a sua ansiedade porque ele achava que ele ia parar numa cova daquela então eu pergunto a você dando sequência que o professor Demetro falou e meu colega de profissão qual filtro você tem utilizado e depois desse filtro eu quero te fazer uma pergunta mais essencial mais básica ainda qual estado emocional que você está agora e quer estar daqui pra frente qual estado emocional a partir dessa tua resposta qual estado emocional você vai querer estar nos dias seguintes daqui pra frente eu te convido a ser seletivo no que vê no que ouve no que sente no que fala não propaga ideias de pânico propague assim como a professora também falou ideias de autorresponsabilidade sai do vitimismo sai do grupo do terror sai do grupo do pânico porque pânico eu sempre falo pra quem eu atendo quando cresce a ansiedade quando cresce o estresse cresce o pânico cai a assertividade cai a qualidade de vida cai também até a tua imunidade que é um dos nossos exércitos o professor falou de espiritualidade eu sempre falo professor me permita ele chamar de professor porque eu honro muito meus professores e olha só eu sempre falo nós temos três exércitos que lutam a nosso favor primeiro o exército fisiológico alimentação que ele é fortalecido no meio da alimentação o processo de prática de exercício mas também temos o segundo exercício o segundo exército que é o psicológico emocional mental e o terceiro é a fé a espiritualidade então usa esses três exércitos que cada um de nós temos que você tem que eu tenho usa a teu favor e seja seletivo porque a partir do que chega em você é que vai ser produzido teu estado emocional já não queria aproveitar a tua fala deixa eu dizer também da importância de expressar aquilo que a gente sente quando nós falamos o que sentimos nós temos a possibilidade de ampliar o nosso campo de percepção muitas pessoas nesse momento elas estão tentando encontrar respostas porque sentem muitos de nós percebemos o que sentimos mas não conseguimos refletir acerca das nossas tomadas de decisões uma coisa é eu saber que eu tenho um problema outra coisa é eu saber agir em cima do problema então quando a gente expressa a gente explora a nossa condição de enfrentamento e é muito importante que eu reconheça esses sintomas que eu venho sentindo se a ansiedade ela causa em mim uma dificuldade em dormir se a ansiedade ela causa em mim né um ataque cardíaco uma sudorese né um medo exacerbado um medo do futuro e pouca conexão com o presente é importante ressaltar que eu possa trabalhar dentro de mim o respeito dentro daquilo que eu também sinto todos nós temos um fuso horário diferente todos nós temos um tempo de reação diferente quando a gente percebe que muita coisa dá errado o ser humano às vezes ele tem uma tendência a trabalhar muito o criticismo ele se julga incapaz de resolver os problemas sendo que na realidade toda tentativa é uma forma criativa de você dar o melhor de si precisamos continuar tentando sucesso é consequência do número de tentativas que a gente vai obter durante o nosso percurso é importante saber criar uma rotina é importante também estabelecer um respeito a maneira como você busca lidar com as situações evitar comparações de que alguém consegue ou não consigo isso só potencializa né esse medo essa preocupação aquilo que funciona com alguém não obrigatoriamente vai funcionar com você todos nós temos uma maneira diferente de reagir às nossas circunstâncias então caso a ansiedade ela exista caso o medo exista reconheça não tem problema nenhum aceitar a ansiedade aceitar não é desistir aceitar é viver de acordo com a realidade que se mostra e todos nós temos o nosso jeito de ser todos nós temos a nossa maneira de enfrentar alguns gostam de fazer atividade física outros gostam de ler um livro assistir uma palestra né conversar com alguém muitas pessoas se sentiram sozinhas durante a pandemia por conta do isolamento mas é importante frisar que o isolamento ele foi físico mas não necessariamente afetivo então ser criativo diante da realidade que nós vivemos é exatamente tentar se espelhar em cima daquilo que nós temos de melhor que é a nossa própria experiência a nossa própria capacidade de se reinventar de se perceber enquanto uma pessoa que precisa né de cuidados perceber que às vezes sim nós tentamos e não conseguimos mas isso não significa dizer que não consegui hoje não significa conseguir lá na frente então o sucesso como eu frisei é consequência de uma série de tentativas então tenhamos paciência com aquilo que acontece evite trabalhar o excesso de criticismo tá e lembre-se você não é a sua ansiedade a ansiedade ela faz parte de um todo o que te caracteriza o que te define é um conjunto de fatores positivos também que precisam ser reconhecidos e valorizados por cada um de nós professor tem muitos professores acessando falando conosco aqui muita gente mesmo vários professores elogiando que está muito boa nossa live gente tá tudo bem não tá tendo delay tá dando tudo certo não é isso qualquer coisa vocês se manifestem aqui como eu disse no início o objetivo mais importante da nossa live é exatamente isso que está acontecendo que você Demetrio Jader falaram que é uma conversa uma conversa leve né uma conversa onde a gente vai expor o que a gente está sentindo não é verdade e aí a gente percebeu conversando com vários professores que a maior angústia isso eu também sofri não tenho vergonha de dizer no começo eu fiquei muito apavorada eu falei mas como assim como é que a gente vai dar aula remota só olhando naquela câmera né anos a gente passou olhando para o aluno professor Demet dando aula e vendo tendo feedback o retorno ali no olhar do aluno nós professores sabemos exatamente quando o nosso aluno não entendeu nada do que a gente falou não é verdade né tudo na aula presencial é muito interessante é muito importante o nosso o movimento do nosso corpo os nossos gestos né a interação com justamente o que eu estou falando é a interação do nosso corpo os gestos que a gente faz até o silêncio assim no momento que a gente está dando uma definição né a gente fala isso daqui significa isso e a gente dá aquela paradinha de segundos até o silêncio é educação e isso fração de segundos e uma coisa que a gente não pode deixar de falar gente que saudade que a gente tem das nossas escolas né de estarmos em aula presencial que saudade que nós temos daqueles momentos de intervalo as nossas escolas a escola de uma maneira geral ela não é só uma fonte de conhecimento formal né o nosso aluno ele não vai lá na escola só pra aprender matemática português geografia eles aprendem muito com as vivências então por exemplo todos os atores sociais da escola vigia a merendeira a assessora a diretora da escola né tudo isso todos esses atores naturalmente eles atuam ensinando não é verdade não é só o professor que ensina na escola e isso é um grande espetáculo isso é uma bênção em termos de ensino aprendizagem por exemplo o aluno vai pegar merenda ele sempre faz alguma brincadeira a merendeira fala assim não é assim vai lá com a sua vasilinha na mesa ela já está ensinando o vigia quando o aluno está querendo sair ele vai lá fecha o portão menino vai lá pra dentro volte pra lá quer dizer tudo isso o nosso aluno aprende além dos conteúdos formais então a escola faz muita falta pra nós professores é a nossa segunda casa e nós estamos morrendo de saudades e eu já estou ficando emocionada está dando pra ver né pois é mas aí vários professores a gente conversou né e muitos deles me perguntaram assim na volta às aulas presenciais né que é o nosso sonho como nós vamos lidar com as nossas ansiedades com as angústias as ansiedades e o estresse gente dos alunos porque nós vamos chegar lá e nós já somos nós já mudamos nós já somos outras pessoas e os nossos alunos também não é então como é que a gente quando chegar lá na escola a gente vai fazer pra lidar com o estresse com as ansiedades com as angústias dos nossos alunos eu queria que a gente falasse sobre isso e antes que vocês falassem eu queria agradecer demais várias professoras aqui agradecendo falando que está se identificando aqui com a nossa live viu muita gente se comunicando aqui tá bom gente pode começar com você professor Demetrio pra sugerir como é que a gente vai lidar agora com a saúde dos nossos alunos e ainda mantermos professor a nossa própria saúde porque as aulas não vão ser mais como eram antes no começo vai ser bem complicado eu já estou imaginando tem uma situação que você colocou que eu achei muito importante a respeito das pessoas que estamos nos tornando nós somos de fato diferentes e vamos voltar diferentes quer seja dentro de um ponto de vista psicológico mais maduro às vezes um tanto quanto mais preocupado em relação à saúde dos alunos e à nossa saúde também pra que a gente cuide do outro é preciso que a gente cuide de si até quando você está num avião a recomendação é que quando a máscara cai você primeiro coloque em si pra colocar na criança na pessoa que está ao lado então é muito válido a gente ter aquele olhar de que vocês cuidam muito dos outros mas quem cuida de vocês eu acho que o segredo vai estar bem aí da maneira como vocês vão estar trabalhando esses aspectos emocionais que apareceram dentro dessa dinâmica a nossa vida ela poderia já estar acontecendo paralelo a toda a nossa atividade problemas circunstâncias dificuldades e a pandemia ela veio pra potencializar muita coisa e também pra que a gente aprendesse a valorizar pequenas detalhes que a gente tinha pequenos detalhes que nós tínhamos no nosso dia a dia que às vezes passaram passavam desapercebidos já vi relato de muitas pessoas dizendo que não davam valor a tal coisa que considerava pequeno e hoje vê o quanto isso é grandioso o quanto a solidariedade a empatia tem feito a diferença em momentos como esse então pra que você cuide do outro é importante que você cuide de si tá às vezes a gente tenta lidar com muitas situações e é importante reconhecer que em muitos momentos nós somos muito maduros pra lidar com a situação dos outros e às vezes um tanto quanto imaturo pra lidar com as nossas às vezes a gente se preocupa muito em saber como os alunos vão ficar como eles estão eles estão num momento de tensão de ansiedade de preocupação muito forte mas é válido a gente reconhecer a importância da nossa saúde mental nesse momento então não se trata simplesmente de uma volta né que vai causar um tanto quanto às vezes uma desestabilidade emocional uma preocupação muito intensa acredito que a volta do contato pelo menos mantendo certas distâncias respeitando o limite que a gente precisa estar estabelecendo no momento vai fazer uma diferença acho que a consciência né daquilo que pode ser feito daquilo que eu devo fazer daquilo que não necessariamente que eu quero mas em cima daquilo que eu preciso fazer no momento pra que de fato as circunstâncias elas vão aos poucos ganhando a dimensão muitas pessoas que vão voltar podem voltar naquela preocupação naquela ansiedade naquele medo mas à medida que o tempo for passando e à medida que a gente conseguir atribuir sentido e significado a esse novo papel que se constrói nós tendemos a nos fortalecer cada vez mais com certeza Jander você quer falar? sim é muito importante pessoal como vamos voltar o treino começa hoje eu sempre falo que a vida é um grande treino uma pessoa pra ela desenvolver depressão ela não desenvolve vou dar uma ideia como se fosse uma conquista ela não conquista à toa nenhuma conquista nada se instala do dia pra noite ou seja uma depressão não se instala do dia pra noite um transtorno de pânico que é outra realidade psicológica muito atual que cresceu muito nesse período um transtorno de estresse pós-traumático antes o transtorno de estresse pós-traumático era mais pra pessoas que vinham de guerra hoje quantas pessoas estão apresentando sintomas do transtorno de estresse pós-traumático que nós chamamos de TEPT então quantas pessoas estão com crise de ansiedade generalizada estão desenvolvendo transtorno de ansiedade generalizada outros estão tendo volta dos sintomas depressivos então Jader como nós vamos voltar eu te pergunto qual treino que você escolhe daqui pra frente qual treino é um treino que vai te dar mais ansiedade é um treino que vai te dar saúde emocional psicológica é um treino que vai te dar depressão pânico porque vocês como educadores como mestres vocês são construtores da sociedade então professores educadores mestres construtores da sociedade primeiro como o professor falou coloca a máscara em você produz saúde emocional psicológica comportamental em você te aceita solta o saco de pedra para de se apedrejar para de se cobrar tanto quem sabe mais autocompaixão seria um remédio que a humanidade esteja precisando nesse tempo autocompaixão autocompaixão carinho respeito palavras de amor de bondade quanta poluição você foi bombardeado quanto lixo jogaram no teu ouvido na tua memória quantas memórias de dor você tem nessa pandemia nessa quarentena mas eu te digo e eu creio que o professor Demetrio meu colega de profissão também vai concordar nós te convidamos nós te dizemos que nós temos uma boa notícia que dá tempo começar uma limpeza agora nessa live uma limpeza mental sabe de memórias e dizer assim deixa eu passar a ser mais autorresponsável daqui pra frente deixa eu fazer essa faxina mental que quando aqui vai bem pessoal todo o corpo vai bem a resposta é imediata a curto, médio e longo prazo então que tal começar essa faxina agora nessa live dizendo assim eu sou responsável pela minha saúde e eu estudo bem naturalmente eu vou produzir saúde nos meus alunos eles vão vir ansiosos vão e nós nos colocamos aqui à disposição me coloco aqui tem um grande professor um grande mestre na psicologia do Sôdemetrio mas antes do psicólogo chegar lá quem vai chegar é o educador então que tal hoje começar uma grande reforma uma grande faxina uma grande limpeza mental no teu coração nos teus afetos nos teus pensamentos e aí assim já vai começar hoje a tua produção de saúde mais intensa mais decidida e aí a produção dos teus alunos que eu não gosto nem de falar aluno não gosto de falar estudante a produção de saúde nos teus estudantes vai ser algo natural leve sem peso nenhum sem dificuldade nenhuma eles vão olhar pra você e vão dizer olha como o professor está bem professor o que foi que você fez pra estar assim ah eu participei de uma live naquele dia eu decidi mudar o padrão comportamental e cognitivo psicológico e eu comecei a produzir saúde eu entendi que eu sou responsável pela minha saúde eu sou um dos grandes responsáveis ou quem sabe o mais responsável aqui nessa terra então esse é nosso convite de começar uma nova etapa nova jornada hoje tá bom com muito carinho nós te fazemos esse convite obrigada isso daí é uma benção né e muitos professores também comentaram sobre aquela angústia que a gente sofre vem sofrendo com relação a não termos o feedback dos nossos alunos nas nossas aulas remotas né porque muitas vezes nós sabemos que nós criamos um grupo de whatsapp por disciplina no caso na minha escola eu ministro aula de ciências e cada disciplina tem um grupo pra tratar dos assuntos pra ministrarem as aulas né naquele grupo e muitas vezes quando a gente conectava fazia uma chamada de vídeo e aparecia assim chamada rejeitada gente aquilo ali deixava a gente no pior momento eu chorei várias vezes até alguém me explicar que a internet tava ruim lá naquele no lugar que eu estava dando aula que eles só tinham dados móveis né demorou um pouquinho mas aí eu fui me adaptando só que tem um detalhe a gente não consegue saber exatamente o que é que eles estão entendendo se eles não estão entendendo como eu disse anteriormente na aula presencial a gente quando tava passando o nosso conteúdo a gente tinha certeza de quem entendeu e quem não entendeu então realmente isso causa muita angústia na gente e um sentimento que eu quando o Jader falou me remeteu ao que eu tenho pensado muito e não me sentir culpada não é eu não estou sozinha nesse processo então gente não vamos nos culpar tanto né eu sei que nós sempre queremos o melhor nós sempre queremos fazer tudo com excelência tudo que nós formos fazer nós somos orientados a fazermos o melhor com excelência mas não está dependendo só de nós nós estamos vivendo um processo que é mundial né um problema muito sério de saúde e que nós não conseguimos sozinhos resolvê-lo então isso eu também passo para os meus colegas né professores não nos sintamos culpados por isso uma outra pergunta que me passaram aqui olha só quais as atividades o Jader já falou sobre isso um pouco e o professor também Demetrio quais as atividades que nós poderíamos fazer para mantermos a nossa saúde mental em dia como é que a gente trabalha para que nós trabalhemos o nosso emocional isso para mantermos a nossa saúde mental em dia quem quer falar professor Demetrio Oi é assim eu acho que a primeira pergunta que a pessoa deve se fazer é o que ela consegue né realizar no momento já lhe falou uma coisa muito importante acerca dessa forma como nós devemos nos inclinar a partir de agora para conseguir lidar com a nossa saúde mental eu acho que acrescentando essa questão é exatamente reconhecendo aquilo que dá para fazer no momento o que eu fazia antes e não fazia mais o que eu gosto de fazer lembre-se pessoal viver não é substituir uma frustração pela outra viver é encontrar um ponto de equilíbrio em cima das escolhas que se sucedem a cada dia que nós vivemos então aprender a lidar com essas escolhas aprender a executar colocar em prática aquilo que também nos faz bem é fundamental e vale a pena ressaltar que saúde mental felicidade controle dessas emoções elas são aspectos muito relativos até porque tem pessoas que se sentem muito bem fazendo atividades físicas por exemplo tem pessoas que se sentem bem tomando um cafezinho com tapioca no final da tarde com pessoas do seu agrado telefonar para alguém assistir uma série então tudo aquilo que na realidade você precisa estar se perguntando e verificar o que pode ser feito não é fazer de qualquer forma ou tentar abraçar o mundo sem conseguir ter um controle diante daquilo que você consegue realizar no momento às vezes a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo e no final a gente não consegue fazer nada então a pergunta deve ser feita o que eu posso fazer no momento posso começar aos poucos gosto de fazer uma caminhada mas não consigo sair de casa posso de repente caminhar até a esquina depois umas dois quarteirões posso falar com alguém dizer o que eu sinto para alguma pessoa buscar uma terapia então são essas formas que nós devemos encontrar para poder estar sentindo e obtendo prazer em cima daquilo que a gente faz às vezes a gente se sobrecarrega e tem pessoas que inclusive se culpabilizam muito acerca de estar em casa e achar que não está fazendo nada tem pessoas que estão em casa achando que o tempo está passando e quando tem um momento para descanso acabam achando que na verdade não pode descansar que tem que produzir tem que estar fazendo alguma coisa e eu diria que essa pessoa precisa colocar um pouquinho o pé no freio porque às vezes a pressão vem muito dela na maneira como ela se situa na maneira como ela se percebe diante disso tudo então se a gente não tiver uma válvula de escape uma forma de estar canalizando um pouco mais essas emoções em cima de atividades que também dão prazer você acaba vivendo uma vida de muita angústia de muita pressão e chega uma hora onde isso fissura então é fundamental que a gente encontre uma maneira se perguntando aquilo que eu consigo fazer no momento e tentando colocar em prática às vezes a solução de um grande conflito está exatamente num detalhe que a gente precisa começar por em prática a partir de então a gente começa a perceber o quão nós somos capazes de estar realizando e superando a diversidade que se mostram pra todos nós muito interessante professor porque a gente tem que se perceber descobrir o que a gente mais gosta de fazer né isso é muito interessante porque nós temos muitos colegas que estão com sintomas assim de depressão estão muito estão muito tristes pensando que eles estão sozinhos né e nós estamos aqui nessa live um dos objetivos dessa live é trazer aconchego é trazer aquele tamo junto né é trazer aquele acalento tão gostoso é isso que nós queremos também com a nossa live eu acho que nós estamos conseguindo porque muita gente está elogiando está gostando isso é muito bom agora nós vamos ouvir mais uma vez o Jader olha só pessoal dando continuidade o que eu posso fazer o que gera saúde é muito importante você fazer como o professor Demetrio também falou faz a leitura do teu corpo o que é que eu gosto o que é que eu faço que eu percebo eu sempre falo que recarrega a minha bateria um dos sintomas da ansiedade é a cabeça a mil por hora taquicardia certa sudorese tem pacientes que chegam dizendo que estou com um talo na garganta dificuldade de respirar tá certo na depressão um dos grandes fatores da depressão é o sentimento de exaustão física e mental a pessoa não tem mais vontade de fazer nada Jader se eu estiver com alguns sintomas que eu acredito seja depressão tristeza perda de libido perda de antigos hábitos perda de vontade que também tem que ser cuidadosamente avaliado por profissionais da área não é pelo google e nem por achismo certo você tem que estar frente a frente com o profissional da área o psicólogo o psiquiatra tá bom e aqui eu já peço tira toda a barreira que você tem a psicóloga a psiquiatra se você viu filmes romantizados ou de terror que colocaram imagem de psiquiatra o psicólogo tira deleta esse tempo é um tempo eu digo que a psicologia cresceu uns 300% sem brincadeira nenhuma concorda professor? concordo de gênero número e grau exatamente se antes eu tinha 10 pacientes vou dar um exemplo hoje eu tenho 30, 40 porque que bom muitas pessoas fizeram cair por terra essa visão de que o psicólogo é pra fraco pra doido pra quem não tem Deus no coração nada disso psicologia pra quem quer crescer em todas as áreas da vida pra quem quer viver mais e melhor com certeza então quem é que não quer viver mais e melhor em todas as áreas todos nós queremos pessoal então se você percebe que está com algum sintoma de ansiedade ou depressão primeiro avalia procura ajuda de um bom profissional tá certo procura alguém da sua confiança pra você conversar olha só pessoa de confiança pra te dar uma orientação uma mão amiga e depois você procurar um bom psicólogo um bom psiquiatra tá certo só medicação serve eu digo que não eu sempre faço essa comparação viu professor Demetrio a psicologia e a psiquiatria traduz já imagina que você está se afogando no mar e aí chega uma mão amiga que ajuda a baixar a onda aquela onda que estava os tempos de te cobrir e te matando asfixiado é a medicação a medicação ela baixa a onda até aqui só que aí com a medicação muitas vezes você fica dentro do mar e com a psicologia o profissional psicólogo é aquele que vai descobrir junto com você que vai estalhar ao teu lado descobrindo as tuas habilidades cognitivas comportamentais tuas possibilidades o que te levou àquela altura do mar por que você está em alto mar e pra onde você quer ir Jader Demetrio eu quero ir pra terra firme pois então vamos descobrir o que é que você tem a seu favor ou seja uma boia é a medicação quando necessário e a outra boia é a psicologia então usa essas duas ferramentas essas duas ciências esses dois profissionais que você vai se ajudar muito Jader e antes de procurar o que é que eu posso fazer eu pratico e sempre indico pessoal foi meu tema de TCC viu professor Demetrio que foi o uso do mindfulness é uma técnica cognitiva e comportamental que quer dizer estar presente atenção plena a ansiedade é como o professor Demetrio já falou é uma pessoa de futuro ela está lá na frente e como é que vai ser e se não sei o que e se e se e se ela está lá no futuro a ansiedade ela te acelera e te joga lá pro futuro mentalmente por isso que você sente exaustão a depressão ela te joga lá pra trás você está preso em alguma dor do passado em algum fato em algum momento de dor ou que você não soube elaborar e aí o mindfulness depois você pode pesquisar no youtube aí mindfulness é uma técnica de respiração muito simples que não está ligada a religião nenhuma certo que ela vai te colocar no presente por isso que a tradução dela é atenção plena eu estou aqui nem estou lá nem estou lá estou aqui e aí é por meio da respiração você vai puxar o ar suavemente pelo nariz você pode fechar os olhos sentado ou deitado coloca a música instrumental calma que te cause prazer puxa o ar pelo nariz segura e solta o ar pela boca pessoal é incrível eu tive a oportunidade de ler sobre essa técnica para a produção do meu trabalho de conclusão de curso e fiquei apaixonado eu já praticava antes e aí o meu TCC veio só para unir o que eu praticava com a ciência e agora hoje eu continuo praticando pessoal é incrível é algo assim só praticando para ver então já do que eu posso fazer tudo isso que a gente vem conversando são presentes são afagos no teu coração que a gente quer dar hoje certo são abraços de carinho de parceria de lado a lado de tamo junto pessoal isso tudo vai passar pessoal e nós vamos estar desde agora na verdade já estávamos agora estamos só reafirmando vamos estar de mãos dadas pessoal nós estamos de mãos dadas ninguém aqui está só tá bom um grande abraço desde já no teu coração obrigada Jader e gente olha só eu queria mostrar um carinho vocês estão vendo está dando certo para ver os dois quadrinhos que eu coloquei respondam aqui para mim se está dando certo para ver tarefa do dia ser feliz tente imaginar um mundo sem professores é só imaginar um mundo sem nenhuma outra profissão esse é um carinho para vocês me digam se está dando certo se vocês estão vendo não está não peraí que eu vou continuar tentando e agora está dando certo tente imaginar um mundo sem professores é só imaginar um mundo sem nenhuma outra profissão e o outro quadrinho tarefa do dia ser feliz entendeu isso são frases assim que nos remetem a coisas boas coisas leves e isso é muito importante nessa pandemia gente voltando aqui eu queria agradecer nós já estamos há mais de uma hora aqui falando né no comecinho nós estávamos ajustando aqui as nossas toda a logística aqui da da nossa live nós queremos agradecer a todos porque vocês foram o tempo inteiro vocês estiveram aqui conosco participando o tempo todinho entendeu todos aqui se comunicando e eu queria agradecer demais ao Jader agradecer demais o professor Demetrios quer falar mais alguma coisa professor agradecer aos nossos colegas professores eu queria agradecer a participação em massa dos professores né dizer que eu compartilho muito desses sentimentos que todos nós estamos passando no momento mas também com aquela consciência né de que vai passar né sejamos positivos né saibamos encarar a realidade queria também agradecer né a colaboração a participação né a honra de estar dividindo esse momento aqui com o Jader foi um prazer muito grande tá de fato compartilhar a experiência trocar né essas experiências eu acho que só vem a contribuir para a maneira como a gente busca crescer a cada dia então cada experiência nova ela é uma oportunidade para que a gente busque se reinventar acredito que na atual circunstância que nós estamos vivendo o segredo talvez seja aprender a não necessariamente se culpar por não conseguimos encontrar as respostas certas mas também nós devemos aprender a nos perdoar por saber que estamos crescendo e amadurecendo diante de tudo isso amadurecimento ele vem com o sentido que damos a tudo aquilo que passamos não necessariamente para a nossa idade então essa é uma oportunidade para que a gente não polarize apenas um contexto negativo né e também saibamos equilibrar os aspectos negativos e positivos diante de tudo aquilo que a gente consegue usufruir para o nosso crescimento tá bom prazer agradecer novamente o convite estamos sempre à disposição tudo bem o prazer é nosso professor muito obrigada por tudo por suas orientações e nós vamos colocar em prática sim agora você Jade pessoal só agradecer de coração estar com vocês foi um momento incrível um momento de muita vida eu creio assim setembro amarelo é o mês da vida o mês de falarmos assim a vida é incrível pessoal e nós temos à nossa disposição uma vida em abundância 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 não pensar não sentir não falar não aprender se permitir errar nós não temos não entremos na síndrome da perfeição certo a culpa lança fora a culpa a culpa só vai nos paralisar simplesmente culpa só paralisa então lança fora a culpa eu acredito que esse momento foi um momento riquíssimo de vida eu estava ouvindo aqui o professor Demetrio e colega de profissão tinha hora que eu não sabia se era o professor e o psicólogo Demetrio era o Prato Fábio de Mello falando voz parecida é o Prato Fábio de Mello que está participando olha só pessoal eu desejo vida pessoal vida e abundância para vocês para todos nós estamos de mãos dadas de mãos estendidas para vocês eu marquei você viu professor no meu Instagram depois procurem lá Jader Montenegro psico sabe estamos à disposição estamos à disposição qualquer dúvida manda para mim manda no Instagram do professor Demetrio fala lá está certo professor é uma mão amiga que está estendida verdadeiramente para vocês estamos juntos um abraço muito obrigada a todos muito obrigada estou muito feliz porque vocês gostaram porque foi útil porque vocês participaram muito obrigada Deus abençoe a todos boa noite obrigado boa noite parabéns pela iniciativa viu forte abraço a todos obrigada professor para o senhor também tchau professor